Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Vou colocar alguns áudios de torcedores palmeirense Dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta Porque quem manda aqui são vocês Então, antes de eu iniciar aqui colocando o áudio dos torcedores palmeirense Eu quero falar aqui uma boa notícia Palmeiras pode receber aí 17 milhões por Roger Guedes É isso mesmo, torcedor palmeirense O Palmeiras torce por um acerto do atacante Roger Guedes Com uma equipe brasileira Segundo Alexandre Matos, ex-executivo do Palmeiras Roger Guedes negocia com alguns clubes, inclusive com o Atlético Mineiro Se o Xandão, atual clube de Roger Guedes, acertar o empréstimo do atacante para o Brasil O Palmeiras pode engordar sua conta aí com mais 3 milhões de euros Equivalente a 17 milhões de reais Essa cláusula foi inserida no contrato Então galera palmeirense, vamos torcer aí para que o Roger Guedes aí Negocie a sua vinda para algum clube brasileiro Porque 17 milhões de reais vai ajudar o Palmeiras e muito O Palmeiras está passando por essa crise Todo mundo está passando por essa crise Então o Palmeiras vai precisar de grana para voltar forte Quem sabe aí, esses 17 milhões O Palmeiras deve ter dinheiro em caixa Com certeza Juntar essa grana e trazer um grande meia Um grande camisa 10 Que a torcida palmeirense pede tanto Todo torcedor palmeirense enxerga Que falta um camisa 10 Nessa equipe Para fazer o meio de campo jogar Para fazer que o ataque palmeirense receba Muitas bolas É esse cara que falta no nosso Palmeiras Então galera Vamos colocar aqui Alguns áudios De torcedores palmeirense Vamos para o primeiro Oi, boa noite Gostaria de saber se o Hulk vem para o Palmeiras ou não Obrigado ao amigo que mandou o seu áudio Não falou o seu nome Mas muito obrigado Muitos torcedores perguntam aí Se o Hulk vem para o Palmeiras Cadê o Hulk? É galera palmeirense Nesse ano É muito difícil O Palmeiras fazer uma negociação desse porte Principalmente Nessa crise toda Mas Vamos ter um pouquinho de calma Vamos esperar para o ano que vem Esse ano o Hulk não vem Agora Ano que vem Pode ter certeza Que o Palmeiras vai fazer de tudo Para trazer o Hulk Vontade De vir para o Palmeiras O jogador tem Declarações É o que não falta aí Do jogador Falando que é palmeirense Que sonha em voltar ao Brasil E jogar no nosso Palmeiras Então Calma Está muito perto aí Do Palmeiras Realizar esse grande sonho De ter o jogador Hulk No nosso grandioso Palmeiras Esse ano É meio difícil Mas Ano que vem Pode ter certeza Que o grande jogador Hulk Vai jogar no nosso Palmeiras Vamos para o próximo áudio Ei parceiro Boa noite para você Tudo bem com você? Aqui é o Alexandre Deixa eu fazer uma pergunta para você Por que que o Alex Vai para o Palmeiras? O Alex Não serve Não serve Ser Treinador Do Palmeiras Né E outra coisa Por que que o Lucas Lima Felipe Melo Não joga nada? Quem deu os atacantes Melhor? Que dia que o campeonato Paulista volta? Aqui Prazer Alexandre De Frutal Minas Gerais Como foi a Páscoa Como foi a Páscoa E está tudo bem Com vocês aí? Muito obrigado Aí ao Alexandre Frutal De Minas Gerais Né Muito obrigado Mesmo Pelo seu áudio Aqui está tudo bem Graças a Deus Minha família está bem A gente está Aí Protegido Aí Sobre Esse Essa crise Que estamos passando Então Eu vou tentar Responder as suas perguntas Alexandre A primeira aí Foi o que você falou Aí Sobre o Alex Primeiro que o Alex Nesse momento Ele não está vindo Para ser treinador Do nosso Palmeiras Ele ainda não tem Essa capacidade Para ser treinador Ele vai fazer um estágio De duas semanas Junto com o Vanderlei Luxemburgo E ele vai Estar estudando Para se tornar Um treinador E quem sabe No futuro Ele possa Se tornar Um grande treinador E ser o treinador Do nosso Palmeiras Eu gosto muito Do Alex Como jogador Como pessoa É um cara Que fala muitas verdades Um cara Que não tem papas Na língua Então Eu vou torcer Muito Para que a carreira De treinador Do Alex Aí Seja vitoriosa Principalmente No nosso Palmeiras E você fez Aí uma Outra pergunta Por que o Lucas Lima E o Felipe Melo Não joga É O Felipe Melo Esse ano Está jogando bem É Mudou aí Mudou de posição Hoje é zagueiro Está indo muito bem Estou gostando Da nova posição Do Felipe Melo No começo Eu fiquei um pouco com medo Mas Ele está saindo Muito bem E o Lucas Lima Por que o Lucas Lima Não joga bola Essa pergunta aí É uma pergunta Muito difícil de responder Lucas Lima Não joga bola Porque parece Que ele é um acomodado Parece que ele Está satisfeito Com o futebol apresentado Até o momento Porque No Santos Ele jogava muita bola Depois Não quis mais jogar É muito complicado Falar Porque É um bunda mole É um jogador aí Que não tem compromisso Com o clube nenhum Está preocupado Só com o seu salário Que recebe por mês Porque Estrutura Tem o Palmeiras Tem total condições De jogar muita bola No Palmeiras Oportunidade Teve muitas oportunidades No Palmeiras E não agarrou As oportunidades Será que o Lucas Lima Foi um jogador Que teve uma boa fase Naquela época Do Santos E É É E só foi isso mesmo Só teve aquela boa fase E Aproveitou aquela boa fase Naquela época E foi só isso mesmo Porque Depois daquela boa fase Lá do Santos O Lucas Lima Não conseguiu mais jogar Esse futebol Que a gente Esperava Mas eu não gosto Nem de falar De Lucas Lima Por mim Ele tinha que sair Do Palmeiras O mais rápido Possível Então Muito obrigado aí Ao Alexandre Que mandou o seu áudio Tamo junto E é nóis Vamos para o próximo áudio O parceiro Deixa eu dar uma coisa Para você É É O Hulk Não ia vir para o Palmeiras O que que virou O Hulk para o Palmeiras E Que dia que O Verdelei Vai Consertar Aquela Zaga do Palmeiras Aquela Literal Aqueles Literal Está muito ruim Né Zaga tomando gol Rapidinho Né Vacilo Do time O Verdelei O Verdelei Tem que dar Um jeito desse Entendeu É isso aí Está tudo bem Como foi Como está a família Como está o calor Por aí É amigão Que dia que o Verdelei Vai acertar o time É uma pergunta Muito complicada A gente queria Que fosse A data Quando voltasse O futebol Agora Que ele já Ajeitasse o time E o Palmeiras Começasse a jogar Muita bola E a defesa Do Palmeiras Assim eu não acho Que está tomando Muitos gols O que está O que está faltando Nesse Palmeiras aí É o ataque Parar de perder gols Porque o Palmeiras Está perdendo Muitos gols Deixou aí De ganhar Algumas partidas aí Por perder Grandes oportunidades Jogaram as criadas E o time Não está aproveitando Nossos atacantes Está Pecando Na hora De finalizar Mas assim Eu estou gostando Da dupla De zaga Do Palmeiras Felipe Melo E o Gustavo Gomes Agora sim As laterais A lateral Com Matias Vinha O cara chegou Muito bem Tomou conta Da posição Agora A outra lateral Com Marco Rocha É onde tem Um ponto De interrogação Aonde o torcedor Palmeirense Fica preocupado E é onde A posição Que o Palmeiras Está tentando Trazer um novo Lateral Então Eu queria muito Que quando o futebol Votasse O Wanderlei Luxemburgo Já acertasse Esse Esse time Mas Eu acho complicado Porque Teve essa Paralisação Os jogadores Estão parados Estão Estão treinando Em casa Mas é diferente Não 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 é Nada comparado Você está treinando No CT Do Palmeiras Então Quando eles voltarem Vai ter esse tempo Aí para voltar Em forma É Voltar Pegar ritmo De jogo Então Vai ser complicado Mas quem sabe Tudo pode acontecer Quem sabe Os jogadores Possam voltar Com outra mentalidade Com outra cabeça Com outro pensamento Vitorioso Garra Vontade De jogar Com a nossa Camisa E seja outro Palmeiras Seja outro Palmeiras Quem sabe Vamos ter fé Vamos Acreditar Tudo pode Acontecer Então Vamos para o próximo áudio Torcedor Palmeirense Vamos lá Palmeirense Eu sou Ari Veículos Aqui de Teica Paraná E aí O que vai acontecer Com o nosso Verdão Estou doido Para saber Se nós vamos Ser campeão De alguma coisa Esse ano Valeu aí Ari Veículos Do Paraná Muito obrigado Pelo seu áudio O que vai acontecer Com o nosso Verdão Se o nosso Palmeiras Vai ser campeão O que vai acontecer Assim A gente na verdade Não sabe o que vai acontecer A gente torce Para que isso Acabe logo E que as coisas Voltem ao normal E que o futebol Volte E que o nosso Palmeiras Possa se acertar E ser campeão Cravar aqui Que o Palmeiras Vai ser campeão É muito difícil Agora dizer Que o Palmeiras Tem total condições De ser campeão O Palmeiras tem Basta Os jogadores Criarem vergonha Na cara Honrar o nosso Manto E jogar com Garra Se tiver isso Já é um Meio caminho Andado Para ser campeão Então O que vai acontecer Com o nosso Palmeiras O que eu posso dizer É que a gente pode Passar aí Todas as Energias Positivas Para o nosso Palmeiras Se sair aí Bem Depois dessa crise Porque a gente sabe Que não vai ser mais O Palmeiras Depois dessa crise Não vai ter assim Tanta grana Para poder Contratar Mas o Palmeiras Sempre está de olho No mercado O Palmeiras ainda Quer contratar Um lateral direito O Palmeiras Está de olho Em algumas oportunidades No mercado Porque Alguns clubes Também estão sofrendo Na questão financeira E podem perder Seus grandes jogadores E o Palmeiras Está de olho Em tudo Um grande jogador Que estiver dando bobeira O Palmeiras Pode ir atrás E pegar aí Essa grande oportunidade Então A minha torcida É que o Palmeiras Se saia muito bem Nessa crise E volte muito forte Quando o futebol Voltar Então Vamos para o próximo Áudio Oi Aqui é O Adriano Da Bahia Palmeirense E aí O nosso Verdão Vai Contratar Cavani Muito obrigado Aí É o Adriano Da Bahia Adriano É o seguinte Se o Palmeiras Vai contratar O Cavani Eu acho que não É um jogador Muito caro Eu acho que Nenhuma equipe No Brasil Tem condições De pagar O salário Do Cavani São 7 milhões De reais Por mês Torcedor palmeirense Não está Na realidade De nenhum time No Brasil Nem o Flamengo Hoje Que está muito bem Financeiramente Não tem condições De pagar 7 milhões Para um jogador Não tem Torcedor palmeirense Então Vamos esquecer O Cavani Por enquanto Era uma oportunidade No mercado Mas quando As equipes brasileiras Foi ver a realidade É muito caro E também O Cavani Não vai Reduzir o seu salário Aí É Para um milhão Um milhão e meio Não vai É uma queda Muito grande Para o Cavani De 7 milhões Para um milhão Um milhão e meio Porque É a faixa Do salário Que alguns clubes Brasileiros Podem pagar Um milhão Um milhão e meio Eu acho que Se tiver ajuda De alguns patrocinadores Até 2 milhões Mas ainda é um salário Um salário altíssimo Para um grande jogador Eu queria muito Que o Cavani Viesse para o nosso Palmeiras Mas É um sonho Muito distante Mas Quem sabe Tudo pode acontecer Vamos aguardar Então Vamos para o próximo Áudio E último Último áudio Olá meu amigo Tudo bom Eu sou palmeirense Desde que eu entendo Por gente Desde pequeno E Já vi altos e baixos Do Palmeiras E Aqui está mais um palmeirense Que gosta Do futebol Envolvente do Palmeiras Na verdade Eu comecei Torcer Por Palmeiras De verdade Naquela época Que o Palmeiras Era um time De virada Podia estar perdendo Do que fosse Mas o Palmeiras Corria atrás Empatava E depois virava Bonito ainda Em cima dos adversários Então eu conheço O Palmeiras Como um time De virada Na época Que eu comecei A gostar do Palmeiras É essa época Que a torcida Cantava o time De virada Palmeiras É o time De virada Aquele time Que ia pra frente Aquele time Que tinha uma boa Camisa Que gostava De jogar Não por dinheiro Mas pelo simples fato De gostar De jogar bola E é isso Que está faltando Para muitas pessoas Dentro do Palmeiras Jogadores Quando começam A chegar num platamar Que chega a ganhar O que o Lucas Lima Ganha O que muitos ganham Porque o único Que eu vejo Dar o sangue Nesse clube O único Que eu vejo Que dá o sangue Nesse clube É só o Dudu É só o Dudu Que dá o sangue Para o Palmeiras Que joga Que joga Para jogar mesmo Para o que gosta De jogar bola E agora o Rony E agora o Rony O Rony e o Willian É o Rony O Willian E o Dudu O Willian Bigode Que dá o sangue Para jogar mesmo Que joga mesmo Para o amor De jogar bola Agora Tirando eles três Aí o resto É resto Luiz Adriano Está chegando agora Está mostrando Seu futebol Está mostrando Para quem que veio Então Agora o restante Só Deus na causa E o que está faltando É um meio Um meio de criação Como o Valdívia Um cara que pensa Um cara que raciocina Que segura a bola E mudar Mudar essa dupla De volante Porque Bruno Henrique Com o Ramire Já deu Deu o que diz que dá O último jogo Que eu não lembro agora Que o Patrick de Paulo Entrou Cara Esse menino rebentou 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 Não teve para ninguém Não teve para ninguém Quando esse menino entrou E o Gabriel Menino Não teve nem o que falar O cara rebenta Ali na área De volante Rebenta na lateral O cara O menino joga O que o Luxemburgo Tem que fazer É colocar esses meninos Para jogar Chega de colocar Esses medalhão Chega de colocar Esses caras por nome Porque não está valendo Nada que nada Essa é a minha opinião Na verdade Eu sou natural De São Paulo Gostolândia De São Paulo E no momento Estou aqui Existindo Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Um abração aí Meu nome é Josemar E parabéns Pelo seu programa Aí no YouTube Que está rebentando Opa Muito obrigado Ao Josemar Muito obrigado Pelo seu áudio Amigão Valeu mesmo E eu concordo Com tudo Que você falou Seu áudio Foi muito feliz Você foi muito feliz Nas suas palavras É isso mesmo Que você falou Você falou tudo Eu não tenho nem muito O que comentar Sobre o que você falou Só posso concordar Com tudo Que você falou É isso mesmo Palmeiras É um time da virada Palmeiras Os jogadores Mesmo aqueles times Horríveis Que o Palmeiras Teve no passado Mas pelo menos Os jogadores Tinha vontade Tinha garra Hoje Se você vê aí Nos últimos anos O Palmeiras Quando sai Atrás No placar É muito difícil O Palmeiras Virar um jogo Muito difícil Por que não pode Virar um jogo Por que os jogadores Não podem Ter essa garra Essa vontade Os jogadores Também de hoje Só pensam em dinheiro Honra Não tem mais amor Ao clube Que está É por isso Que o futebol Está como está hoje Por isso E concordo Quando você falou Dos jogadores Que dá a raça Pelo Palmeiras Que é o Dudu O Willian Bigode Eu ainda coloco O Felipe Melo O Rony Ainda está no começo Mas está demonstrando Raça Vontade Que continue assim A dupla de volante Gabriel Menino E Patrick de Paula Tem que ser essa dupla Porque são dois volantes Criados na base Do Palmeiras Que Quer demonstrar Amor ao clube Quer demonstrar Raça ao clube Estão jogando Muito bem Então Essa garotada Vindo da base Esses garotos Vão demonstrar Amor E garra No nosso clube Então É esses caras Que tem que jogar Wanderlei Luxemburgo Vamos parar De querer colocar O Ramires O Ramires Não dá O Ramires Não vai se recuperar Eu queria muito Que ele se recuperasse E voltasse Jogar aquela bola Que ele jogou No passado Mas está complicado Está complicado Quando o futebol Voltar Vai voltar Já os jogos Decisivos do campeonato Paulista Vai começar o campeonato Brasileiro A primeira fase Terminar a primeira fase Da Libertadores Copa do Brasil Já as oitavas De finais Jogo decisivo Então Com o Ramires Meu amigo Não dá Não dá Mas galera palmeirense Vamos acreditar Que o nosso Palmeiras Possa dar A volta por cima E possa ser campeão Nesse ano Palmeiras Eu tenho informações Que o Palmeiras No segundo semestre Está de olho Em um camisa 10 Então Palmeiras pode trazer Um camisa 10 E essa equipe Do Palmeiras Encaixar E jogar muita bola E ser campeão Nesse ano De 2020 O torcedor palmeirense Quer ser campeão No ano de 2020 Se você ver De 2016 Para cá O Palmeiras Foi campeão Em 2016 Não ganhou nada Em 2017 Foi campeão Em 2018 E não foi campeão Em 2019 Palmeiras Ganha o título Em um ano No outro Não ganha Então Esse ano É o ano De ganhar títulos Vamos ganhar Alguma coisa Uma Copa do Brasil Um campeonato brasileiro Ou uma Libertadores Que é o título Tão sonhado Para a torcida palmeirense Vamos honrar O nosso manto Vamos criar vergonha Na cara Porque Vocês tem salários Em dia Vocês tem a melhor Estrutura aí Do Brasil Dentro do Palmeiras Tem tudo Que um jogador Precisa Para ser campeão Sabemos que Não é fácil Ser campeão Mas pelo menos Honre Tenha garra Dentro de campo Criem vergonha Na cara Se for para perder Percam jogando bola Percam mostrando vontade É só isso Que a torcida palmeirense Quer de vocês Jogadores do Palmeiras Então galera palmeirense É o seguinte Eu vou terminando Por aqui Muito obrigado A toda a galera Que mandou Os seus áudios E você Torcedor palmeirense Que quer mandar O seu áudio Mande o seu áudio Para eu postar Aqui amanhã E você está passando Aqui no canal Verdão campeão O whatsapp O whatsapp do canal Você já sabe Mas vou colocar aqui De novo Está aqui O whatsapp do canal Adicione no seu celular Mande o seu áudio Participe junto conosco Então galera Um grande abraço A todos Tamo junto Família É nóis E avante Palestra Fui E aí Tchau